Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui pra TV O Verde. Antes disso, deixa o like aí, se inscreve no canal e comenta aí, comenta aí o que você quiser. Quer me xingar, xinga. Quer elogiar, elogia. Mas ajuda a gente aí a reconquistar o nosso engajamento que tá muito ruim, né? O YouTube tá decepando aí a gente. Falar o português, claro. Mas conto com a sua ajuda aí. Bom, vamos ver esse vídeo aí da Tia Leila, que ela deu entrevista pro Globo Esporte. Onde ela falou sobre vender jogadores do elenco. Falou também sobre contratação, né? O que ela sempre fala, né? Meio que sobre contratação, né? Mas é bom a gente escutar de novo aí o que ela tem a falar. Porque ela mandou o papo reto mesmo pro torcedor do Palmeiras. A gente é meio ansioso contra a contratação, né? E ela já mandou o papo reto mesmo pro torcedor ficar de boa que ela tá fazendo o trabalho dela. Bom, sem mais enrolação, vamos escutar o que ela falou aí, rapaziada. Sabe, nós estamos em busca, sim, de contratações. Mas, às vezes, a velocidade das contratações não é a que o torcedor espera. Por quê? Vocês já perceberam que eu sou uma presidente, que eu tenho os pés no chão. O nosso grande diferencial, o diferencial do Palmeiras, é que nós administramos o clube realmente, profissionalmente. E nós honramos rigidamente com os pagamentos, com os nossos atletas, com os nossos profissionais, com os nossos colaboradores. Eu não posso, em hipótese nenhuma, deixar de honrar os compromissos que eu tenho aqui para fazer contratações com valores que o Palmeiras não pode arcar com esse pagamento. Entende? Então, nós estamos, sim, no mercado, estamos em busca de fortalecer sempre o nosso elenco, mas com os pés no chão. Eu não vou pagar valores três vezes acima do que o mercado pagaria, porque o Palmeiras, as pessoas acham que o Palmeiras está muito rico. E não é assim. Nós temos uma situação equilibrada, sabe? Então, nós estamos, sim, no mercado, em busca de oportunidades, mas sem onerar demais o nosso clube. Por quê? Porque eu preciso continuar arcando, pagando em dia os salários dos nossos colaboradores. Porque, como você sabe, inúmeros clubes no Brasil não honram. Aliás, eu acho isso uma coisa muito difícil, porque é penalizado o clube que é organizado, o clube que paga seus compromissos em dia, em detrimento a outros clubes, que contratam de uma forma irresponsável e vão competir esportivamente no mesmo nível que o Palmeiras. Entende? Então, poderíamos pensar num fair play financeiro, que seria muito importante para moralizar ainda mais o nosso futebol. Não. Eu garanto que não. Não. E, hipótese nenhuma, eu vou prejudicar a nossa performance esportiva, para aumentar a receita do Palmeiras. A gente tem outros meios de se conseguir. O nosso objetivo principal, Thiago, é a conquista de títulos. E você só conquista títulos com um elenco forte e eu não vou fazer hipótese nenhuma, nenhuma venda, que atrapalhe a nossa performance esportiva. Não. O torcedor pode ficar tranquilo que, de jeito nenhum, nenhum desses jogadores sairão do Palmeiras. É, rapaziada. Tia Leila aí mandou um papo reto aqui na Globo.com, né? E ainda deu uma cutucada aí em quem não paga, né? No caso dos gambás, né? Que não pagam ninguém. Estão devendo as calças. Então, deixei os comentários. O que você achou sobre essa entrevista da Leila? E ela está certa, né? Ela está certa. Tem que contratar dessa forma mesmo. E contratação pontual. No caso do Arthur, contratou bem o Richard. Então, vamos acreditar aí na tia, né? Só podia rever um pouco a questão de ingresso, de camisa. E é isso aí, rapaziada. Deixa o seu like, comenta, ativa o sino. Grande abraço pra todo mundo. Valeu.